A tragédia em Petrópolis já provoca 176 mortes e já é considerada a maior da história na cidade. O trabalho no final de semana não parou em nenhum momento, apesar do mau tempo. E nós vamos agora ao vivo até a cidade, até o morro da oficina local mais destruído por esse temporal. Quem está lá é o repórter Tiago Gardinale. Tiago, muito bom dia pra você. As buscas continuam na manhã desta segunda-feira? Bom dia, Jonathan. A você e a todos que acompanham o Alerta Brasil aqui na Record News. Sim, continuam nesta segunda-feira. E nós vamos mostrar, Jonathan, um outro ângulo, pouco divulgado também pela imprensa, de uma área onde os bombeiros ainda não acessaram. Inclusive muitos moradores que pediram que a gente pudesse também divulgar esse outro ponto onde permanecem os entulhos, as marcas do desmoronamento. Veja só que impressionante desse lado aqui, Jonathan, uma residência onde ainda existem muitos corpos de pessoas que permanecem desaparecidas. E daí o apelo dos moradores é pra que equipes dos bombeiros e da Defesa Civil possam vir até aqui justamente pra iniciar a remoção desses escombros para a localização dos corpos das pessoas que estão aqui embaixo. Veja só a entrada de uma das residências totalmente destruída. Aqui na parte de cima a gente até observa alguns eletrodomésticos. Ali mais atrás, Jonathan, tem até um automóvel, um veículo, enfim. Uma laje veio abaixo aqui nesta residência. Aqui ao lado, uma outra casa. E eu conversava com o proprietário desta residência. O filho dele, infelizmente, estava na casa no momento do desmoronamento. E ele fazia um apelo aqui justamente pra que as equipes pudessem se deslocar até aqui para a remoção dos escombros. Jonathan, acontece que as equipes não estão dando conta porque são muitos os pontos de desmoronamento. Pra você ter uma ideia, existem oito equipes de oito estados diferentes. Equipes dos bombeiros de oito estados diferentes que estão aqui realizando esse trabalho. Olha, nesse momento, maquinário, uma retroescavadeira que ajuda na remoção da lama que tomou conta deste acesso aqui do Morro da Oficina. Nós estamos em um dos acessos, são vários, em uma área que ainda não houve a remoção dos escombros. Olha só, essa residência aqui que foi totalmente tomada pela lama. A gente observa pertences pessoais, panelas, aqui um armário com as roupas das pessoas que aqui moravam. Veja só, no momento do deslizamento, Jonathan, a lama, a terra, as pedras, né? Elas entraram com toda a força dentro da residência e acabaram impedindo a saída das pessoas. Vamos tentar ver se a gente consegue aproximar, mostrar esse detalhe para você ao vivo aqui no Alerta Brasil. O nosso cinegrafista Flávio Fernandes que vai entrando aqui com cuidado. Essa é a cena da tragédia. Veja aqui, Jonathan, uma parte da entrada aqui é a sala. Cuidado aí, Flavinho, porque olha, a lama realmente, a gente afunda aqui entrando nessa parte aqui. Olha, tem um armário também. Aqui do outro lado tem uma sala. Não sei se a gente consegue fazer a volta aqui desse outro lado. É realmente uma cena que chama muito a atenção, um cenário de guerra, podemos dizer assim, Jonathan? Porque, olha aqui a porta da residência, a lama que tomou conta desse local e os familiares que aguardam a chegada dos bombeiros para iniciar a remoção, tanto que estão, que tomaram conta desta residência e de tantas outras aqui na região do Morro da Oficina.